O que foi a greve dos caminhoneiros? Todos nós nos lembramos do que foi a greve dos caminhoneiros. Faz alguns dias recebi um vídeo de um internauta anunciando alerta vermelho e estado eminente de guerra. Com a finalidade de acabar com o comunismo em nossa terra. Recomendou esse internauta a estocagem de remédios e alimentos, pois os caminhoneiros iriam parar em todo o Brasil. Caso não tomemos as providências para consertar o país, passaríamos a ser escravos da China. Os jornais estão anunciando paralisações de caminhoneiros. Que a greve não volte no país. Os caminhoneiros ficaram bem desmoralizados pela greve que impuseram ao país. Se repetirem a dose, aumentarão sua irresponsabilidade. Até a próxima.